Para responder a questão, vamos então primeiro lembrar alguns detalhes. A passagem do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão. A passagem do estado líquido para o estado de vapor é chamada de vaporização. Os dois processos são endotérmicos. A substância recebe calor. Por convenção, a quantidade de calor recebida é positiva. É a quantidade de calor latente. De vapor para líquido, condensação ou liquefação. Então, líquido para sólido, solidificação. O processo é exotérmico. A quantidade de calor é negativa. A passagem de sólido para vapor ou de vapor para sólido, sem passagem pelo estado líquido, é a sublimação. A quantidade de calor necessária para solidificar uma certa amostra de substância pura é igual a menos a quantidade de calor para fundi-la. Logo, para a mesma massa, o L de solidificação é igual a menos o L de fusão. O mesmo ocorrendo em relação a condensação e vaporização. A quantidade de calor necessária para que uma substância condense, cedida para o ambiente, é igual a menos a quantidade de calor necessária para que ela vaporize. Logo, o L de condensação é igual a menos o L de vaporização. Alternativa correta. Alternativa E. Alternativa E. Alternativa E. Alternativa E. Alternativa E. Obrigado.